Com licença, está na minha hora de chorar Paciência, quero me desabafar Só quem perdeu seu grande amor Sabe dar valor ao pranto meu Quero ver chorar quem não sofreu Quero ver chorar quem não sofreu Deixa meu pranto rolar Oxe, eu quero saber A recordação de grande amor Faço o pranto, a dor da minha dor Oh, esse pranto faz parte do meu desamor Oh, esse pranto faz parte do meu desamor Com licença, está na minha hora de chorar Paciência, quero me desabafar Só quem perdeu seu grande amor Sabe dar valor ao pranto meu Eu quero ver chorar quem não sofreu Quero ver chorar quem não sofreu Deixa meu pranto, a dor da minha dor Oh, esse pranto faz parte do meu desamor Tudo de novo Oh, esse pranto faz parte do meu desamor Oh, esse pranto faz parte do meu desamor Oh, esse pranto faz parte do meu desamor Oh, esse pranto faz parte do meu desamor